Graças a Deus por uma nova oportunidade e hoje com um pensamento interessante, experiência pessoal. Como pode sentir-se um pai depois de dar formação a seu filho? O fruto do ensinamento traz motivação e ao fim dar você poderá examinar-se até onde você consegue sentir a presença de Jesus? Isto é interessante, vamos a ler Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, maravilhosa promessa, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em China tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, promessa dada a Jacó. Só que, ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo, mas levava consigo a bênção paterna. Isaac lhe havia renovado a promessa do conserto e mandara-lhe como herdeiro da mesma, procurar uma esposa na família de sua mãe, na Mesopotâmia. Foi, todavia, com o coração profundamente perturbado que Jacó partiu em sua viagem solitária, apenas com um bastão na mão, teve de viajar centenas de quilômetros através de território habitado por tribos selvagens e errantes. Em seu remorso e timidez, procurou evitar os homens, com receio de que a pista lhe fosse descoberta pelo irado irmão. Temia que houvesse perdido para sempre a bênção que fora o propósito de Deus proporcionar-lhe, e Satanás estava apóstolos a fim de oprimi-lo com tentações. É por isso que nós precisamos fortalecer o coração dos nossos filhos, para eles viverem com esperança. Depois de um dia, a noite do dia seguinte, encontrou-o longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado, e sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Mas achava-se tão completamente só que sentiu a necessidade da proteção de Deus, como nunca antes sentira. Pois ele havia aprendido, e ele sabia que devia de comulgar com Deus. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado, e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. O coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio, havia perdido toda a confiança em si, e receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Mas Deus não abandonou Jacó. Sua misericórdia ainda se extendia a seu servo, e errante e destituído de confiança. O Senhor com compaixão revelou precisamente o que Jacó necessitava, um salvador. Ele tinha pecado. Seu coração, porém, se enxera de gratidão ao ver ele revelado um caminho pelo qual podia ser restabelecido ao favor de Deus. Cansado da jornada, o viajante deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Dormindo, viu uma escada, brilhante e resplandecente, cuja base reposava na terra, enquanto o cimo alcançava o céu. Por esta escada, anjos estavam a subir e a descer. Por sobre ela estava o Senhor da glória, e dos céus foi ouvida a sua voz. Eu sou o Senhor, o Deus de Abrão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta promessa era a promessa. Deus havia dado, e agora estava repetindo para ele. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. O Senhor conhecia as más influências que cercariam a Jacó, e os perigos a que estaria exposto. Misericordiosamente patenteou o futuro ante o fugitivo arrependido. Nós também habitamos em uma terra difícil, e Deus deu uma promessa. A tua descendência será como o pó da terra. É possível que um jovem membro de famílias com Jesus esteja escutando-nos. Jesus tem um plano para você. E, dentro dos privilégios que Deus nos ha dado, a sua experiência com Deus é interessante. Que Deus abençoe cada família, e os pais vamos levar a nossos filhos a ter um encontro pessoal com Jesus, para que quando estejam só, eles saibam depender de Deus. Que o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac seja com todos. Em nome de Jesus. Amém.